Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês Eu postei essas canetas aqui da Winsor e Newton Canetas Aquarela, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que é Tem muita gente que me pediu, né? Pra experimentar, fazer um vídeo e mostrar pra vocês como é que isso funciona Tá? Então vamos lá Primeira coisa que eu quero dizer As cores são as mesmas que eu tenho na paleta de tinta de aquarela Então, ó, esse aqui, por exemplo, é um Sap Green, né? Série 1 A cor é exatamente a mesma da que eu tenho aqui, tá? Ó, ela vem com a ponta, não sei se dá pra vocês verem É uma ponta mais fininha E desse lado aqui, né? É uma ponta mais Espera lá, vou deixar o fundo branco É uma ponta mais com cara de pincel, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui a experiência Elas são solúveis em água, né? Lógico Tinta aquarela Então o que eu vou fazer, ó? Vou mostrar aqui pra vocês A gente pode fazer várias cores aqui, ó Tá vendo? Ó, que legal E agora eu vou vim com água, um pincel E olha isso Ela é solúvel em água Tá vendo? Tá? Espero estar pegando o pigmento certo Ó, tá vendo? Mesma cor Que é o sap green Que eu tenho ali na minha pastilha Bom? Então a cor, ó Vocês já sabem que é a mesma Né? E vamos dizer que eu tô com uma superfície aqui Molhada, né? Primeiro eu fiz no seco e dissolvi Agora vamos colocar Ó, aqui Água Tá? E vamos, ó Tá vendo? Ela abre Por quê? Porque ela dissolve Então quando você quer um efeito desse É só molhar embaixo E quanto mais eu molhar, pessoal Ó, aqui tá bem molhado O que vai acontecer? Mesmo eu tendo uma pontinha, ó Eu vou conseguir preencher Uma área De forma até que Uniforme Isso que tá soltando aqui é o papel Ó Tá vendo? Marca bem pouco Por quê? Porque tava molhado embaixo Né? Agora vamos usar esse outro lado aqui Ó Eu prefiro Olha só Aí aqui, ó Já tô Parece um pincel, pessoal Tá vendo? Eu dei aqui um É... Um degradê Por quê? Tô aqui, ó Vamos pegar uma outra cor Pegar o laranja, tá? Vou pegar o lado Do pincel E agora eu vou fazer, ó Agoei aqui Olha que coisa mais linda Tá vendo? Até consigo uma uniformidade Daí agora Onde tá com a água Varia Aqui Tá vendo? Aqui tá molhado Ela espalha Acredito que a água fica aqui também, ó E vai indo E ela vai preenchendo bem, ó Pessoal Melhor Pelo que eu tô sentindo Trabalhar Sem tá molhada embaixo Né? Então acredito que Na hora que você estiver Desenvolvendo um projeto Que você precise Trabalhar Com Uma pontinha Fininha Isso aqui é O máximo Quer ver, ó? Por quê? Porque eu tô trabalhando com aquarela Eu não tô trabalhando com outro material Né? Ó Fazer aqui a brincadeira Tá vendo? Então Essa brincadeira pode Dar assim Um monte de ideia Criativa Pegar esse lado aqui Esse lado aqui Mais gostoso Porque ele é um Praticamente como se ele fosse Um pincel fininho, ó A gente consegue fazer Um certo Grafismo, vai? Com ele Muito gostoso Trabalhar com isso Eu já dei uma burrada aqui Mas ok Ó, ele realmente É como que se fosse um Um pincel carregado de tinta Só que com a precisão A pontinha dele, ó Mole É bem macio Vou pegar um pincel Nascinho aqui É igual o pessoal Trabalhar com pincel Uau Essa ponta Delícia de material Super Adorei Tem tinta Então são testes, né Que a gente faz Ó Quer ver? Vou colocar Vamos fazer Pegar Outras cores A cor é bem Intensa Ó Lindo Que água Enfim É mais Né Um recurso Que a gente pode ter Pra trabalhar Com aquarela Vamos lá Aqui um tom Mais escuro Né Vamos ver o que acontece Óbvio A hora que eu colocar Água Vai manchar Olha só Né Mas daí Você já pode começar A ter as suas ideias A respeito Desse material aqui Do que que dá Pra fazer Cores intensas Vivas Lindas Pegar amarelo Ó Amarelo não Tá vendo? Ó É aquarela mesmo Limpar a ponta Se não fosse Aquarela Talvez Sobrepusesse O tom Olha o amarelo Que coisa Mais vibrante Ai Adoro amarelo Amarelo Pessoal Na aquarela Ele dá Uma uniformidade Absurda Linda A uniformidade Que dá Uma Uma Tinta amarela Vê que fica Marcada Ela não dissolve Total Eu não sei Se isso é por conta Do papel Vamos pegar Já já Vamos pegar um papel Vamos testar Pode até ser Que seja Ó Vamos lá Vermelho Bonita Transparência Bonita Intensidade Isso aqui não é vermelho Isso é um alisarim Tá? Um alisarim Ele é Um vermelho rosado Pegar um papel Pra ver Um papel bom Pra gente testar Essa questão Aí que eu falei Do manchado Esse bloco Aqui É um bloco Trezentas gramas Super bom Vamos testar nele Bora Vamos lá De roxo Não Essa aqui Que eu ainda não usei Ó Tô pegando aqui No seco Tá? Ó Já Na sobreposição Aqui ó Já tem uma diferença Agora vamos ver A hora que a gente Coloca a água Pelo menos o papel Já não dissolve Porque é um papel De qualidade É um pouco mais pesado Mas ó Ela tem O traço inicial Dela aqui embaixo Tá manchado sim Né? Vamos ver uma coisa Aqui no molhado É engraçado Ela tem um comportamento Parece Parecido com Com o lápis aquarela Aqui na superfície molhada A intensidade é menos É menor Né? Obviamente Aqui ó Com essa ponta aqui A gente já consegue Um pouco mais De força Na cor Acho que Essa ponta aqui Tô descobrindo Com vocês Viu pessoal? Essa ponta aqui Ela é mais intensa Do que a outra Talvez ela Consiga concentrar Mais Pigmento Agora vamos lá Eu vou Molhar com água E vamos ver O que acontece Olha só A hora que coloca Tá vendo? Ela já tem um comportamento Bem da aquarela Chegar aqui no limite Ela raspa o papel Sim pessoal Mesmo o papel Sendo bom Aqui Já tô Chegando no limite Aqui que não tem água Tá vendo? Agora Como muda Né? Tá descendo tinta aqui Mas quando chega No papel Como o papel Tá seco Ok né? Mas entre um E o outro Eu tenho A marca aqui Aqui e aqui E aqui Onde tinha água Realmente essa pontinha Ela castiga o papel Quando tá molhado Pessoal Porque quando não tá Ok Enfim É um material Peculiar Bem divertido Que vai servir Na minha opinião Pra fazer detalhes Coisas realistas Estratas também Mas acho que Olha só Ele faz uma Uma mancha Super bonita Vamos pegar o azul Que foi A única cor Que eu não usei Aqui Eu ainda vou Explorar mais Pra fazer Algum Alguma pintura Mais realista Né? Com ela Testar Essas aquarelas Aqui Essa daqui Eu acho que fica Mais bonita A cor Quando a gente Ativa com a água Ó Do que essa cor Aqui Que tá aqui Dela purinha Bem legal Ó E também Outra coisa Né? Lettering Né? Pra quem quer fazer É bem apropriado Então pessoal Muito Obrigada Por estar comigo Neste vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Que é super importante Não esqueça De se inscrever No canal Tá? Porque é super importante Pra mim Clica no sininho Pra ser notificado Dos próximos vídeos Super obrigada E até o próximo vídeo